Música Oi amigas e amigos lindos do meu coração Que saudade eu tava de vocês, meus amores Menino, qualquer dia desse, eu acho que eu vou fazer uma receita ao vivo Aqui que é pra vocês aguentar todos os erros de gravação Aguentar ficar aí o tempão comigo, só enrolando Porque esses outros vídeos, tudo é ditado, né? Assim, vai cortando os negócios e tal, que é pra ficar menorzinho Mas qualquer dia eu vou fazer vocês me aguentarem bem uma hora aí Assistindo o áudio, vai Então, minha gente, hoje a receita está maravilhosamente fantástica Hoje há pedidos da minha prima, né? É um rondelle que eu vou fazer Pra quem não conhece, rondelle é uma massa tipo lasanha, né? Tem a lasanha, tem panquecas, esse mundo das massas Faz parte do mundo das massas Então, ele é um enroladinho feito no forno, ao molho, com queijo e tal Menina, vocês vão impressionar o boy Vão impressionar aí a família fazendo um almoço, aí um jantar Ou até um jantar romântico, assim, você faz um rondelle, uma travessa bem bonita Faz uma saladinha, bota o bil no gelo, meu amor Só pra fazer aquele jantar romântico Menina, esse prato é o coringa Ele dá pra todas as ocasiões E é diferente, nem todo mundo sabe o que é É tanto que quando eu faço aqui em casa Quando vou receber alguém de fora Sempre as pessoas dizem Nunca ouvi falar, o que é rondelle Esse câmera sem vergonha, isso que é com as mungangas Que eu digo a vocês que fica Naquela mungangas O câmera mesmo tá dizendo aí que Adora, que ama meu rondelle Ele adora Então, ó, ele tá fazendo assim, ó Delícia, perfeito, maravilhoso Então vamos embora pro rondelle Então vamos lá, ó Você vai precisar Meio quilo Eu vou fazer hoje com o meu quilo Mas se for fazer pra mais pessoas Você já aumenta a quantidade Coloca dois pacotes 500 gramas de massa fresca Você vai encontrar essa massa Em todo supermercado aí Fica naquela parte de massa de pastel Aqui na embalagem É porque você compra ele por massa de lasanha, né? E na frente aqui já vem até dizendo aqui, ó Serve também pra canelone e rondelle Então vocês já observam É aquela massa fresca pra lasanha Não precisa ir ao fogo Cozinhar, né? Ela já vem prontinha pra ir direto ao fogo E é essa massa fresca Não é aquela massa de lasanha dura Feita com macarrão quadradão Que não vai prestar, não Tem que ser assim Meio quilo Você vai precisar de queijo e presunto Aqui eu tenho meio quilo de cada Meio quilo de mussarela Meio quilo de presunto Vai precisar de espinafre É lá de mulher Eu não tenho espinafre Mulher, arranja Vai no mercadinho atrás do espinafre Ou então Não vai ficar a mesma coisa a receita Mas aí você pode botar um Cheirozinho verde, né? Pra dar o verde no negócio Mas a receita é com espinafre Fica uma delícia Meio quilo de ricota Uma bolinha daquela de ricota Foi quando eu cheguei em casa Aí eu já esmagalhei ela todinha assim Fiz essa farofinha de ricota Tem uma bolinha de 500 gramas de ricota Aí ó Um dente de alho ralado E um pedacinho de cebola ralada Aqui ó Que dá umas duas colheres de sopa De cebola ralada Então vamos lá Aqui tem um litro e meio De molho de tomate, gente Esse foi o que fiz Então quem quiser a receita desse molho Tem que pedir aí nos comentários desse vídeo Quem quiser a receita desse molho Só vai dizer nos comentários Elayne, faz a receita Faz um vídeo me ensinando a fazer esse molho maravilhoso Aí deixa, dá bem muito like nesse vídeo Se chegar, deixa eu ver A 500 likes desse vídeo aqui Aí eu faço a receita desse molho E se não, minha gente É maravilhoso esse molho Vocês tem que ter esse molho em casa Aprender a fazer esse molho de tomate Ele é fantástico E é caseiro, feito em casa, né Então se vocês não tiverem Ou não souber fazer esse molho em casa Você vai usar três sachês daquele de molho pronto O seu sabor aí O anjericão, as vasfinas A parquegiana, a napolitana Um bem gostoso aí Vocês escolhem três sachês Um copo de água Aí põe orégano E um fiozinho de azeite Aí bota uma pitadinha de sal Umas três colheres de sopa aí De ketchup Leva ao fogo E faz o seu molho aí artificial Que é aqui esse meu, meu avô Foi eu que fiz Com os tomates rins e maravilhosos E azeite Que a gente vai precisar, né? De azeite E um pacotinho de queijo ralado Sim, minha gente Olha isso que é sempre, viu? Duas colheres de sopa de requeijão Bem grande Umas colherondas bem cheias de requeijão Então, primeiro passo Vou pedir pro câmera aproximar aqui Pra gente vir aqui pro fogão Pra eu dar uma refogada aqui no espinafre Pra vocês verem aí a belezura que fica Então, vem câmera Vem meu tesouro Vem meu amor pra cá Chega Hummm Então, meu povo Já tô aqui no fogo Meu câmera Gato lindo Maravilhoso Já trouxe pra cá a câmera Então, vamos embora Azeitezinho Você bota aqui, ó Umas Duas colheres de sopa, né? De azeite Assim, bora Deixar o azeite Aqui no canto dele Né? E vou colocar a cebola E o dentinho de alho Aqui, ó Vou deixar Ficar bem douradinho Refogar bem Pra acrescentar o espinafre Então, ó Deu uma dourada Aí eu acrescento aqui o espinafre Aí eu acho que metade aqui fora Mas não tem problema não Isso aqui é um maçozinho de espinafre, viu? Um maçozinho que você compra no supermercado Aí eu cheguei, lavei, limpei O bichinho bem bonitinho Piniquei Cortei bem miudinho Deixei no escorredor secando Pra tirar o excesso de água, né? E tá aqui o bichinho lindo Maravilhoso Pode colocar uma pitadinha de sal Se quiser Deixa eu ver se isso é sal Que eu peguei, inventei, sabe? De Botar uma de É sal Botei bicarbonato num potinho E sal no outro Depois eu confundo as vezes Então, ó Botar uma pitadinha de sal E aqui eu vou tampar E vou deixar Refalgar bem Pra ele murchar Ficar bem Murchinho Aí eu vou tampar aí Daqui a pouco Vocês vão ver como é que fica Eu vou pedir pro canto Pedir pra rodar o relógio Então, povo, ó Deixei cinco minutinhos aqui ele Deu uma mexidinha Ó só como reduziu, minha gente Ó, tá vendo? Não dá quase nada Tá vendo, ó Um maçozinho bem grande Coloquei aquela quantidade Que vocês viram Ficou quase nada Câmera, tá dando pro povo Vê aí em casa? Tá, né, ó Reduziu bastante Vou desligar Vou posicionar novamente Ali no balcão Pra gente preparar já o recheio E a gente já começar Nossos trabalhos, né? Então vai que embora, câmera Vai mais pra lá agora Que é pra menina ver Eu trabalhando aqui Tá daqui a pouquinho Então, gente, ó Já peguei o nosso esquinafre Coloquei aqui Uma travessinha Aí aqui vem a ricota A ricota Você não dá nada, gente Por esse prato Mas ele é maravilhoso Muito gostoso Pode fazer que valha a pena O requeijão As duas colheres de sopa Grande de requeijão Vai aqui agora Deixa eu rascar ali Pronto Aqui é só misturar Essa massinha aqui Faz um creminho Ó, a ricota Com espinafre Tá vendo? Olha que delícia Minha gente Isso aqui é até Pra você comer Com uma torradinha Fica escândalo, viu? Só é você Se quiser aqui Coloca Mais duas colheres De maonese Menina Isso é um patê de ricota Com espinafre Que é escândalo Já tô dando Outra receita Aqui pra vocês Já surgiu Outra receita Patê de ricota Com espinafre Pra você tá comendo aí Com pão integral Pra tá comendo Com uma torradinha Bolachinha Tudo certo Deixa eu só ver aqui Se o negócio tá gostoso Hum Uma delícia Só tá faltando Um pouquinho de sal Porque a ricota É muito insossa, né gente? Aí o sal Vocês coloquem a gosto, né? De vocês aí Eu vou ali Lavar minhas mãos Preparar o ambiente aqui Que é pra montagem Viu, gente? Roda aí, câmera O reloginho Então, ó, galera Balcão limpinho Minhas mãos higienizadas Limpas Então, vamos embora Cada É Película dessa de massa Ela vem com um plásticozinho Cuidado pra não enrolar Com plástico tudo E lascar o povo Na hora de comer, né? Então, o que é que eu vou fazer? Uma laminazinha dessa Não dá pra gente enrolar Então eu coloco duas, né? Um em cima da outra Deixa eu tirar logo Esses plásticos, né? Pra ficar aqui Outra coisa, gente Quando vocês comprarem a massa Vocês vão guardar na geladeira E quando vocês forem utilizar Vou fazer Deixa descansando Pelo menos dez minutinhos Fora da geladeira Por quê? Porque vai quebrar o rondelo Na hora de enrolar Se a massa estiver gelada Ela tem que estar A massa Natural Totalmente Sem refrigeração Deixa ela Antes que você for Preparar seu rondeli Isso serve pra lasanha também Mas nem tanto Porque a lasanha Como é inteira Você não vai trabalhar Enrolando Aí não tem perigo De quebrar Mas o rondeli tem Então Deixa descongelar Dez minutinhos, né? Então vamos com o presunto Forra a massa aqui, ó Presunto O negócio é gostoso, viu? Se prepare Pra fazer sucesso na cozinha Porque É uma receita simples E todo mundo que experimenta Meu amor Pensa que você fez curso na Itália É sério mesmo o negócio Babada é foto Tô dizendo a você Ó Presunto Queijo Capricha aqui, ó Tem duas fábricas Queijo Queijinho eu tirei Da ponteira Um pedacinho Da geladeira Aí chega Tá brilhando Aqui Olha Queijo Aí entra agora A nossa massa De ricota Tá vendo? Aí vocês vão colocar Ela Só até aqui Não coloca Todo não Viu? Só na metade Essa massa Aí você vai enrolar Ó Então, olha Vê se a gente Estão vendo Tudo bonitinho Que é pra não ficar Perdendo nada Dessa receita Que não pode Ter Nenhum detalhe Vou colocar aqui Mas pra aqui Pra perto Olha só Ó o rolinho Como ficou Não vou mexer Muito É pra não Desmontar Meu negócio Bonito Ó Vê câmera Vê se as meninas Estão vendo Bem direitinho Ó Tá vendo? Olha aqui Esse câmera Aí o que a gente Vai fazer Meus amores Amigas lindas Do meu coração Meus amigos Fantásticos Coloca a molha Aqui na travessa Essa receita Leva bastante molho Veja Ó Molha na travessa Pega uma faca Bem porretamente Deixa eu pegar aqui E vai cortando Dois dedinhos Ó Os rondeles Eles têm Dois dedinhos Aqui de espessura Olha que coisa linda Ó Aí vai colocando Em pézinho Daqui a pouco Eu mostro a vocês Dois dedinhos Corta Tá vendo? O rolinho Coloca aqui em pé Ó Dois dedinhos Se seus dedos Forfim demais Só o palito seco Bota três Ó Dois dedos Ó Gente Tá certinho Aqui Uma Um rolinho Desse Dá pra fazer Ó Dois Quatro Seis Se vocês Fizerem do jeito Que eu tô dizendo Espaçozinho Dois dedos Eu vou fazendo E vou colocando Aqui pra perto Que é pra o câmera Não ficar Tá dando zoom E não tá perdendo A qualidade da imagem Pra vocês Então ó Assim que eu terminar Eu mostro a vocês Deixa eu fazer Novamente Pra vocês Prestar bem atenção Vamos lá Vou de novo Pra ninguém perder Nenhum detalhe Duas massas Ó Tira o plásticozinho Menina Isso é uma receita Tão facilzinha Tão rápida E bem Diferente Bem exótica Ui meu Deus Seu cheio Ó Deixa eu tirar Um espaço Com o céu Bota aqui A massa Deixa eu botar Aqui dentro Pra não perder Né A buchinha Ó A par aqui A par aqui Quebrou Ó Outra massinha Coloca aqui Entendeu? Né gente? Bem direitinho Como é fácil Aí volta Vamos lá Os plásticozinho Tudo voando O presunto É como se você Fosse montar Uma lasanha Só que enrola Né Estão dando Menina Eu já tô salivando Aqui O vinho já tá gelando Ali Tão tomar máscara E comer esse rondele Minha nossa senhora Eu vou aguentar Tem dieta que aguenta Um negócio desse Tem não Desse jeito Tá difícil Pra mim A situação aqui Com esses vídeos Ó lá Queijo Tô prestando atenção Minha gente Pra depois Que tá comentando Tá muito a desejar Seus vinhos Você não Eu não vi a parte Onde você botou o queijo Você não botou Olha Tão prestando atenção Não tô enfiando O dedo aí Passando não Né Então pronto Olha Presunto Queijo E a massa de ricota Ó Aí só põe Só até a metade Diminui aqui Pra render bem muito Né Pra não acabar antes Senão eu vou Fazer o rechão Trilondel Sem a massinha De ricota Só na metade Vamos simbora Enrolar Olha Enrola Jô mulher Tais aí Tais ligada No vídeo Tu aprendeu Tu faz e me chama Que eu vou bater Aí a caô Viu Pra comer teu rondeiro Pra ver se o negócio Ficou bom mesmo Se tá aprovado Pela Masterchef Pode fazer Pode fazer E me chamar Que eu vou Com todo prazer Viu Tá aqui Mais outro rolinho Pronto Aí o que a gente Vai fazer Ó Dois dedinhos Tá vendo Ó Que perfeição Tá vendo Ó Aí eu vou colocando Aqui em pé Então Olha Vou pedir pro câmera Deixar girando O relógio Eu vou fazer Tudo em essa massinha E vou mostrar aqui Pra vocês No refratário Como ficou Viu Olha a faca Então Ó Minha gente Já fiz Todas As rodinhas Do rondeiro Coloquei no refratário Tanto que aqui Nem coube Eu fiz E coloquei aqui Nesse outro refratário Olha só Que coisa linda Tão vendo Ó Tá dando Tá legal câmera Ó Que coisa Maravilhosa O que você vai fazer aqui Vai cobrir Com mais molho Ó Cobrir com mais molho Tá vendo Pertinho de novo Vou mostrar a vocês Cobrir com molho Não Então vem Cobrir com molho Aí Põe parmesão Ralado Por cima Ó Parmesãozinho No capricho Ó só Minha gente Tem um pacotinho Aqui viu De 50 gramas Parmesão Se não quiser Colocar o pacote Todo Não tem problema Põe meio pacotinho Né Eu Sou exagerada Coloquei logo Tudo Aí o que é que vai acontecer Vocês vão Cobrir com papel alumínio E deixar 25 minutos No forno Deixar 25 minutos No forno Medio Né Sobre o outro Depois que passar Os 25 minutos Retira E deixa só Mais 10 minutinhos Sem o papel alumínio Só pra dar aquela gratinada Né Só pra dar aquela gratinada E se capicou Então eu vou colocar no forno Deixar os 25 minutinhos E daqui a pouco eu volto Pra mostrar pra vocês O resultado Minha gente Aguarda aí Então gente Ó Quando completou 25 minutinhos Eu fui dar uma olhada E não tava bom ainda Porque varia as vezes A temperatura do forno Né De forno pra forno Então Eu deixei 35 minutos Ele coberto assim Né Aí agora a gente vai tirar Do papel Filme Do papel alumínio Ó Tá vendo? Que coisa linda Vai tirar do papel alumínio E eu vou deixar Mais 10 minutos Só pra dar uma dourada Quem tiver o forno aí Com o grill Já pode marcar o tempo Ligar o grill Em 10 minutinhos O meu forno Ele tem grill Aí eu Além de deixar ele No forno normal Né Ligado normal Eu ainda ligo o grill Que é pra dar Uma gratinada Melhor aqui por cima Tá? Então quem não tiver O grill no forno Também não tem problema Deixa os 10 minutinhos Aí no fogo alto Então deixa eu pegar O paninho aqui Vou levar novamente Ao forno Sem o papel alumínio Pra passar 10 minutinhos Tá gente? Então daqui a pouco Eu volto E aí vocês vão ver O resultado final Então gente Ó Deixei 10 minutinhos No forno Sem o papel alumínio Só pra gratinar Tirei agora do forno Lembra aquele refratáriozinho menor? Pronto Ele ficou pronto primeiro Que era menorzinho Aí eu já coloquei aqui Que tá mais frio Vocês não vão fazer Essa malvadeza comigo Pra eu comer um negócio desse aqui Pegando fogo Pra eu queimar a boca A língua, a garganta Esôfago e tudo, né? Então Aqui já tá todo prontinho Essa travessa aqui Do rondele E pra vocês visualizar melhor Eu tirei Do refratário menor Tirei dois rondelezinhos Ó Que coisa linda Que coisa maravilhosa Isso aqui tá divino Minha gente Vocês não tem noção não Vou tirar mais outra aqui Ficam as bolinhas Bem facilzinho Quando você vai com a colher Aí vai saindo assim Tá vendo? Os disquinhos As rodinhas Você vai Tirando com a colher E vai saindo assim Esses bloquinhos aqui Já prontinho Eu vou experimentar Minha gente Isso aqui Que eu tô morrendo de fome Com água na boca Hum Isso aqui É perfeito É divino É o prato favorito Do cumbra Ele ama isso aqui Ele é apaixonado Por esse prato Ó só Que coisa deliciosa Menina Meu Deus Minha gente O negócio aqui Tá pipoco Do trovão Minha gente Tota o cumbinho aí Chama os cachorros Gatos Papagados Periquitos Chama até Ana Maria Braga Pra experimentar Esse negócio aqui Hum Tá divino Hum Muito bom Isso que eu não Então gente Ó Espero que tenha gostado Da receita Continua aí Compartilhando Continua aí Assistindo meus vídeos Deixa os comentários Manda aí sugestões Perguntas Que eu tô aqui Pra responder E fazer na medida Do possível As receitas Com os pedidos De vocês Minha gente Então ó Não esquece Pelo amor de Deus Deixa um like aí ó Dá o gostei aí Nesse vídeo Em nome de Jesus Porque isso conta muito Porque aí o Youtube Vai ver Que meu canal É um canal Que tá realmente Assim Ativo com as pessoas Que as pessoas Tão gostando Tão dando gostei Isso levanta Meu Youtube Isso faz com que O próprio Youtube É Ajude meus vídeos Sugerindo Aumenta aí O número de inscritos De visualizações De compartilhamentos Então ó Beijo pra vocês Gente Obrigada Até o próximo vídeo Tchau Beijo 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 Beijo